E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o TecMob e pessoal, neste vídeo você vai aprender como remover o seu cartão da Google Play Store. Mas antes quero pedir para você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações. Para você poder remover o seu cartão da Google Play Store, primeiro acesse a Google Play Store. Acessando a sua loja de aplicativo Play Store, vocês vão clicar sobre a sua foto de perfil aqui no canto superior direito. Clicando sobre sua foto de perfil, vá em pagamentos e assinaturas. E vocês clicando em pagamentos e assinaturas, clicam em formas de pagamento. Clicando aqui em formas de pagamento, vocês podem ver aqui que ele já deu para vocês todos os cartões adicionados na sua conta. E mais abaixo vai ter a opção aqui, mais configurações de pagamento. E aqui vocês vão estar clicando sobre. Clicando em mais configurações de pagamento, você vai ser direcionado aqui para essa página do Google. E você precisa fazer login com a sua conta da Google Play Store. Então, vocês façam login aqui com a conta. Fazendo login com a conta, vocês podem ver que ele já deu para a gente aqui. Editar e excluir. Para você poder estar removendo esse cartão da Google Play Store, vocês clicam aqui em excluir. No cartão desejado. E aqui, pessoal, vocês vão ver. Vão estar aguardando. E aqui vocês vão ver. Vão clicar aqui em salvar e remover. E clicando aqui, vocês já vão estar removendo aqui esse cartão da sua Google Play Store, tá, pessoal? Então, se você tiver alguma assinatura ativa, ele vai pedir para você ou cancelar essa assinatura ou você está escolhendo outro cartão, tá, pessoal? No meu caso aqui não foi, é possível porque eu uso esse cartão aqui, como eu já disse, para pagar assinaturas. Porém, se eu rolar aqui para baixo e vir aqui neste outro cartão, clicar em excluir, vocês vão ver que vai ser excluído, tá? Clico aqui em excluir e pronto, já foi excluído. Se eu rolar aqui para baixo, já não tem mais aquele cartão. Então, é dessa forma aqui. Se você tem assinatura, cancele a assinatura para depois remover o seu cartão. Então, é isso. Vou ficando por aqui e até mais.